Vamos lá, atenção! Mais um motociclista morre no trânsito de Maringá. O feriado é marcado por acidentes envolvendo motos. O que isso acontece? Entendeu? Porque quando existe esse acidente com o motociclista, existe um congestionamento lá no HU, geralmente, que recebe, né? Quando é morte, complica ainda muito mais, que gera traumas, falta, choro nas famílias ou gente. Vamos ter mais prudência. Pelo amor de Deus, vamos ver esse caso aí, próximo da Universidade Estadual de Maringá. O acidente foi na Avenida Doutor Mário Clapiero Urbinati, bem na baixada, próximo ao córrego Mandacaru. Ali, o motociclista José Adriano das Graças, 27 anos, perdeu o controle da direção da moto e bateu em um poste. O jovem foi socorrido, mas morreu ainda dentro da ambulância. O Corpo de Bombeiros acredita que o rapaz havia acabado de sair de uma festa aqui no Jardim Universitário, quando o acidente aconteceu. Só neste feriado, de sexta-feira para cá, já foram quase 30 acidentes envolvendo motociclistas. Quatro pessoas morreram. Tivemos um aumento no número de ocorrências. Podemos considerar que ontem fosse como um dia do final de semana, um sábado, por exemplo. A chuva do final de semana e o consumo exagerado de bebida alcoólica contribuíram com os acidentes. No geral, a maior parte dos acidentes estão envolvendo motociclistas e também devemos redobrar a tensão em dias de chuva, porque as pessoas, o risco é muito maior. Pois é, a gente faz o alerta, a gente pede encarecidamente, mas nem sempre o povo dá a impressão que não está nem aí. E aí